Será que isso é real, galera? Ou será que é o efeito bicicleta aí dando um jeito no Adbala e na Elisa, né? Talvez pode ser que seja isso também, né? E às vezes a gente pode acabar tendo que dar razão pra Carol nesse ponto, porque realmente Elisa e Adbala ficaram muito próximos de Matheus e Brenda logo após aquele evento, né? Da mulher da bicicleta lá que passou, provavelmente passando informação, segundo o Albert, tá? O Albert mesmo falou isso daí. Talvez não tenha falado a história completa, talvez mais casais tenha visto. Enfim, é a situação meio complicada, mas estão aí, né? Mudaram, realmente viraram a chavinha o Adbala e a Elisa com o Brenda e o Matheus. Será que foi por conta disso? Será que enxergaram que o Brenda e o Matheus é forte e agora querem colar na deles? Se o Brenda e o Matheus não foram espertos o suficiente, podem acabar trazendo esses casais junto com eles até a grande final. E tem que tomar cuidado. Apesar que dos cinco casais que estão aí contra a Brenda e o Matheus, nenhum eu diria que seria digno de chegar na final. Nem Albert e a Adriana, na minha opinião, pelas coisas que já fizeram e andam fazendo aí com o Brenda e o Matheus pelas costas, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.